É a Viviane Cadelas Crezi, na festa nós ficamos Crezi, prove o sabor da minha rosa Louco, my body te pone Louco LL You know, if I'm waiting for you this night It's because you make me feel alright But you try to break my heart Mas saiba que eu só quero Senta mais, o seu rabo é demais Senta, senta, senta mais Quero mais, é difícil de acusar Quero, quero, quero mais Senta pra mim, posso te dar din din Eu sou, fo, goza Senta mais, o seu rabo é demais Senta, senta, senta mais Crezi, na festa nós ficamos Crezi Prove o sabor da minha rosa Louco My body te pone Louco Viviane Schuss Eu gosto assim, com tudo dentro de mim Match de ladinho Rebolando com jeitinho Caralho Eu gosto de te ouvir gritar Caralho Me foge, mas sem machucar You know, if I'm waiting for you this night It's because you make me feel alright But you try, but you try to break my heart Mas saiba que eu só quero Senta mais, o seu rabo é demais Senta, senta, senta mais Quero mais, é difícil de acusar Quero, quero, quero mais Senta pra mim, posso te dar din din Eu sou, fo, goza Senta mais, o seu rabo é demais Senta, senta, senta mais Viviane é uma cadela Prima da Cinderela Posso não ser donzela Mas não sou pouca merda Me bom como louca, cambiando las bocas Cala manhã na tabertou me canta Oh, if I'm waiting for you this night It's because you make me feel alright But you try to break my heart Mas saiba que eu só quero Senta mais, o seu rabo é demais Senta, senta, senta mais Quero mais, é difícil de acusar Quero, quero, quero mais Senta pra mim, posso te dar din din Eu sou, fo, goza Senta mais, o seu rabo é demais Senta, senta, senta mais As diabas Viviane Schuss LL Eu sou, fo, goza